Beleza, galera? Eu sou o Kevin Martins e vou apresentar pra vocês a agenda do final de semana em TAPES. Hoje, sexta-feira, na Planet Dance, tem os DJs residentes tocando só as melhores. Damas liberadas até a uma da manhã e eles pagam só R$ 10. No Aldeia Pub tem Ana Tereza tocando as melhores e o couvert artístico é de R$ 5. Amanhã, sábado, na Planet Dance, tem Identidade Sertaneja. Damas liberadas até a uma e eles pagam só R$ 10. No Aldeia Pub tem Vaguinho e Banda e o couvert artístico é de R$ 7. No domingo, na Praça Rui Barbosa, tem show com Atos de Oliveira. É um grande show e vale a pena conferir. O show começa às 7h30 da noite. Até semana que vem! Tchau!